Vou fazer vídeo hoje da Mistelite Mistelite Membrança dela foi em Marvel PM8 21 de Março Ela foi a temporada Isabela E a Marvel Jones Ela Onde ela é Onde ela é O que é o nome dela O que é o Mercedes Então o nome dela Não o nome dela não Não o que é o nome dela Não o que é o nome dela Tá então a origem dela Não vai ficar contada É uma cena da decisão da Mercedes-Benz Novark Quando ficou com a velha de ferida Pedindo um ataque A bomba que forçou a computação do seu lado direito Em vez de aceitar o pego administrativo Mas demitiu Da polícia E bora continuar essa boa amiga do seu passeio E não ganhada da força A velha de escape E do estado que eu fui Eu falei seu a ela Onde doutou sua força sub-humana Logo depois disso Conheceu o homem aí E eu depois o grande ferro E morou com os amigos dos X-Men Marvel Grand Daí voltou sua vida com os X-Men Se juntou a amiga Cornei Wing Então é bem interessante como custa Então é bem interessante como custa E a Cornei Wing Vai terminar de percepção A Cornei Wing Eu tava conhecendo em meu Vakan Na André Hong Kong Então eu zou vou dar uma tentativa de Escalamento Espancamento Então eu mostro uma agência De Detentivo particular Aquá gente lá da então ela vai conhecer o botifé também vai conhecer o que é o vilão da Marvel né acho que é eu acho que deixa eu ver aqui é é o eu esqueci o nome dele em português ele não está saindo no kid ele tinha ele vai ser na é também ela vai ajudar o botifé também com a Leng do Zemo de Aço né que é o Devos né que é o nome do botifé também vai estar junto com o Seafire é o Solais né também é muito boa ela vai ser quase morta pro Nick de Shint agora ela tá com todos eles sabem tá e não tem que ser mesmo né então tem que ser de comentar isso e é isso ela né ela vai participar da Guerra Civil né por governado pelo ano de ferro tem que ser de comentar tá que antes disso ela eles tinham uma equipe tá chamada eóis de aluguel tá então eles pagavam quem pagavam eles eram eóis mas de aluguel então é não é esse é mais mas é eóis o pessoal pagava eles para ser eóis é depois que era civil né eles foram com o contato do mundo de ferro ele vai reformar os eóis de aluguel e a Celso foi mandando que recusassem a gestar somente bastante acabou concluindo um equipe incluindo o Jankichi e o Book Ogre e o Book Ogre a carta negra enviadinha só e nova tanto identificada um cento e quarenta não um cento e quarenta e dois e o Super Oiske fazer parte da iniciativa tá terminou o Putferro ficou chocado eu descobri que mesmo ele ser aliado a iniciativa eu só fui juntar os dois é não tentando cuidar vai já matar o Putferro e destruir sete estados do céu e a gente corre 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 e o Kid para salvar o dele se sair de 2020 eu acho que tá capturado é um Moon Boy é um é um é um ele vai ele é um e também o 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